Número 16 Eu acho que eu errei. Joguei mais longe do que eu esperava. Gohan, vê se você me escuta. Não é pecado lutar pela justiça. Ao contrário, é uma boa ação. Pense, existem inimigos que não são convencidos com palavras. Você só tem que soltar a fúria que está dentro do seu espírito. Eu sei como você se sente. Não precisa mais suportar isso, Gohan. Esse foi um bom conselho. Mas fique sabendo que eu mesmo cuido do assunto ao meu modo. Gohan, proteja os seres vivos e as plantas deste mundo que eu tanto amei. Conto com você. Não precisava se intrometer. Você sempre foi um inútil. Não é um imótil. É um imótil. Se matou o seu espírito. Deixar o seu espírito. Você pode se encontrar. Você pode ter que ser um espírito. Você pode te ajudar. Não vai ser um espírito. A CIDADE NO BRASIL Finalmente, a fúria de Gohan rompeu a barreira. A CIDADE NO BRASIL